Olá, combatente do canal Júlia da Guerra. Esse nosso vídeo é uma análise dessa incursão que Israel fez na faixa de Gaza. Então a gente viu lá cenas de bulldozers derrubando coisas, blindados atirando, etc. Olha, em termos militares, o valor de uma operação dessa é bastante discutível, é próxima de zero. Isso aí está mais com a cara de uma resposta para a sociedade de Israel que está cobrando, porque já faz quase três semanas que o exército está mobilizado, estão tirando gente da força de trabalho, isso está custando dinheiro para Israel, eles não estão vendo nenhuma realização. Então a ideia inicial é exatamente dar uma satisfação à sociedade israelense. De resultado prático mesmo, isso não tem assim nenhuma validade, é duvidoso se eles conseguiram atingir algum alvo militar de valor. Mas é compreensível, o comando militar e o governo de Israel estão em uma situação que eles precisam livrar a face, precisam dar uma resposta para a sociedade. Então fizeram esse vídeo aí. A gente não sabe o que vem daqui para frente. Se sabe é que forças especiais de Israel em conjunto com forças especiais americanas tentaram entrar em Gaza, parece que a coisa não deu muito certo, já se fala em mortos e feridos. A coisa está com cara de Operação Eagle Cloud 2. Para quem não se lembra, a Operação Eagle Cloud 2 foi aquela tentativa de resgate de reféns no Irã em 1980 por forças especiais americanas, que acabou muito mal, morreram, caiu o avião, morreu, morreu gente, o avião não, o helicóptero bateu no avião, foi um negócio pavoroso aí. Operações especiais, quando feitas, no calor do momento, com pressa, etc., acabam dando problema. E essa tem cara de mais uma dessas daí. E também pode ser uma biópsia do que vem por aí. A gente vai ver muitas atrapalhadas, principalmente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já teve casos de operações especiais no Iêmen que deram muito mal, essa é que é a verdade, né? Eles, eu penso assim, as operações especiais de Israel na área, eles têm bastante experiência, sabem como é que a coisa funciona. O americano quando entra é um negócio meio complicado. Por quê? Porque todas as vezes que você faz uma operação especial, geralmente você trabalha fora da matriz, do envelope de risco dos Estados Unidos. Você não conta com apoio aéreo, com superioridade material, com nada, né? A possibilidade de dar um problema, então, é grande, como parece que deu nessa vez. A coisa, sim, deve ter sido tão séria que eles não estão divulgando. Se tivesse sido um sucesso, estariam divulgando aí aos quatro cantos. Mas não é isso o que está acontecendo. Bom, dito tudo isso, o que pode vir agora, né? Essa operação, essa mega operação que Israel está prometendo, há muitas dúvidas a respeito dela. Por quê? Porque não obstante, o Hamai se situar em Gaza, né? Está com suas tropas lá, etc. Ela não será a operação principal se o Hamai, se o Hezbollah e outras milícias xiitas começarem a pressionar a fronteira norte de Israel. Aí, realmente, vai ser um problema muito grande. As autoridades de Israel já sabem disso. A gente vê aí alguns generais já falando no problema da fronteira norte, né? De maneira que isso pode ser um problema seríssimo. Provavelmente, envolverá os Estados Unidos. Eles estão mobilizando muitos efetivos para a área aí. E a gente não sabe como é que essas coisas podem acabar. Porque o fato é o seguinte. À medida que vai se aumentando a aposta no lugar, isso tem tudo para evoluir para um conflito generalizado. com a entrada do Irã, talvez a Turquia, se Israel começar a perpetrar massacres em Gaza, a gente não sabe como é que o Egito vai reagir, né? Como é que as coisas vão ficar na Cisjordânia e na própria Jordânia, que é vizinha ali. Tem tudo para virar um imenso caldeirão. Aí a gente fala, mas como é que Israel vai reagir a tudo isso? Olha, uma coisa é Israel mobilizar o pessoal. Outra coisa é a sociedade estar unida. Só que, por enquanto, está na retórica, não aconteceu nada ainda com Israel em termos de resposta do outro lado, né? Nem o Hamas, nem o Hezbollah. Não é uma resposta ainda aprofundada, né? A gente não entrou ainda num conflito de alta intensidade. O problema é que se estourar uma crise generalizada na fronteira norte de Israel, juntamente com a crise em Gaza, a economia do país vai para o espaço, a mobilização vai ser muito grande, vai começar a morrer muita gente. Essa é a verdade. Essa não é uma guerra que nem a de 1967, uma guerra rápida, que você destrói a aviação inimiga e dali pra frente é só combate de cerco. Essa vai ser uma guerra lenta. O inimigo tem poder de fogo para reagir. Essa é uma grande verdade. Se Israel for entrar em Gaza, a gente não sabe como é que vai ser a luta lá. Porque, por exemplo, em Mossul, né? Quando o exército do Iraque, uma coalizão que tinha curdos também, uma série de outros exércitos aí entraram, foram atacar Mossul, que estava nas mãos do ISIS, eles usaram uma proporção de 20 para 1. Tinha 20 soldados dessa coalizão para cada soldado do ISIS. Mesmo assim, a batalha durou nove meses. Se estima que o Hamas tinha cerca de 30, 40 mil combatentes. Para Israel colocar essa proporção de 20 para 1, ele teria que mobilizar no mínimo 600 mil militares, fora a fronteira norte. Ou seja, Israel teria que mobilizar mais de um milhão de homens. Eles não têm condição de fazer isso. Só se o país parar completamente. Então, ou seja, se o cenário for esse, os Estados Unidos vão ter que intervir se quiserem salvar Israel. Olha lá se não precisar fazer uma coalizão com outros países da Europa. Só que eu lembro que alguns países, que nem a França, tem uma população muçulmana expressiva. A gente não sabe como é que essa gente vai reagir. Então, o cenário é bastante complexo. Tem tudo para evoluir, virar assim uma convulsão de grandes proporções. Ninguém está parando esse incêndio. Essa é que é a verdade. A gente vê as coisas pegando fogo e ninguém está parando. Ninguém está jogando água. E a ONU está se revelando cada dia mais inerte, impotente com relação a essa crise. E a gente não sabe aonde vai parar. Uma coisa é certa. Israel esgotou o seu capital em poucas semanas. Quando a crise começou, Israel era bem visto. Todo mundo dava razão para Israel em virtude da violência do ataque do Hamas no dia 8 de outubro. Mas esse capital já se esgotou. Israel está angariando muitos países que são francamente contrários à maneira como eles têm lidado com as populações civis de Gaza. Já se fala em 7 mil mortos. De maneira que Israel não deve esperar daqui para frente grandes alianças e simpatia do público internacional. O país está afundando cada vez mais. Foi muito rápida a deterioração da imagem de Israel. E em parte também pela maneira como o Netanyahu conduziu as ações militares em Gaza. O mundo inteiro começa a entender que houve um excesso de Israel e a gente não sabe o que vem daqui para frente. Enfim, não dá para ser otimista com relação a esse cenário. Esse ataque em Gaza foi uma coisa assim... Para a imprensa, para o público interno de Israel, para quem não conhece, pode ter sido até uma coisa espetacular. Na prática, não mudou nada, prevalece a incerteza e principalmente o medo.